Eu venho num sonho bonito, das cores do infinito, pra te acordar. Tenho no corpo uma magia, a mais bonita poesia, pra nossa noite enfeitar. O nosso amor é livre como o mar, somos barcos carregados de paixões. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos, naufragados nas praias das sensações. Sou o seu desejo contigo, o império dos seus sentidos, vou te castigar. Sou a sua parte manhosa, sua vontade gostosa, no seu corpo a passear. O nosso amor é livre como o mar, somos barcos carregados de paixões. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos, naufragados nas praias das sensações. O nosso amor é livre como o mar, somos barcos carregados de paixões. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou agreditar? Será que eu vou, não sei. Já me abri meu coração, você me deixou no chão. Com aquele olhar, de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim, toda manhã. Quero ser seu reino e não sou ninja. Sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou agreditar? Será que eu vou, não sei. Já me abri meu coração, você me deixou no chão. Com aquele olhar, de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim, toda manhã. Quero ser seu reino e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Eu sei... Eu sou seu fã. Eu sei... Foi o amor que fez você me amar. Eu sei... Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar E agora Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Saber que ainda existo E agora Estou sozinho Estou sozinho reclamando sua ausência Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Que dia lindo Que dia lindo meu bem Valeu a pena esperar Que dia lindo meu bem Valeu a pena esperar E agora Para ver desaparecer Toda miséria Toda miséria que há Não há criança infeliz A fome se acabou A fome se acabou E a multidão vai cantar Outra canção de amor Não tem mais poluição De peixes no Tietê Ninguém precisa da lei Ninguém faz ninguém sofrer O homem deixa afinal Sua história de dor Para aprender a cantar Outra canção de amor Outra canção de amor Não tem mais poluição De peixes no Tietê Ninguém precisa da lei Ninguém faz ninguém sofrer O homem deixa afinal A sua história de dor Para aprender a cantar Outra canção de amor Outra canção de amor Me chama-me, conta-me, conta-me, diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com um jeito Pra não ajudar Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu E seu amor E seu amor ainda Confessa que eu tinha razão Que você estava errada Eng�usta que eu tinha razão E seu amor ainda Sempre tem mais amor Fim Deixa eu pensar Deixa eu pensar Você tem mais Eu te tenho todo dia E que eu nunca te dei Deixa eu te amar Hoje muito mais que a gente Devo nem menos um instante Quero ter você Confessa que eu tinha razão E você tá errada Disfarça, não desce, esse outro Te faz mais feliz Engara, desconta, verdade Sonhar é melhor que sofrer Vente pra mim, ajuda a viver Eu te tenho todo dia E que eu nunca te dei Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Devo nem menos um instante Quero ter você Quero ter você Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz tanto tempo Faz tanto tempo que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos E ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vai pensar que não tem tempo Não vai pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com a vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Por muito tempo espero que o telefone toca Eu quero passar o final de semana contigo 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 Por muito tempo espero, seu telefone toca Sua voz suave, parece um sonho Sussurra, mormura, toda pendosa Falando baixinho, arrepio verdinho Eu digo fala, 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 arrepiei E não desliga que eu ainda não Eu digo fala, 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 arrepiei E não desliga que eu ainda não Quando você liga, atendo com emoção Mesmo tão distante, nosso amor começa No momento exato, a ligação completa Eu digo fala, 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 arrepiei E não desliga que eu ainda não Eu digo fala, 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 arrepiei E não desliga que eu ainda não Eu digo fala, 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 arrepiei E não desliga que eu ainda não Eu digo fala, 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 arrepiei E não desliga que eu ainda não Eu digo fala, 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 arrepiei Vida, filha, filha. Vida, filha, filha. Outra vez os amigos chãoam pra algum lugar. E outra vez eu não sei direito o que eu vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a sorrigão. Um motivo pra não ficar outra noite assim. Sem saber se você vai tocar pra mim. Eu já tentei, não fiz de tudo pra te esquecer. Eu fiz. Eu até me encontrei prazer. Mas ninguém faz conta com você. Quanta ilusão. Vida, calce e emoção. Se o vazio que vem depois. Só me faz lembrar de nós. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. E a minha, agora vai. Qualquer coisa que me arranque a sorrigão. A solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Sem saber se você vai rodar pra mim. Sem saber se você vai rodar pra mim. Eu já tentei, pedi tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer. Mas ninguém faz conta com você. Quanto a ilusão. Vida, calce e emoção. Se o vazio que vem depois. Só me faz lembrar de nós. Vocês agora vai. Eu já tentei, pedi tudo prazer. Tá lindo demais. Se eu até encontrei prazer. Mas ninguém faz conta com você. Quanto a ilusão. Vida, calce e emoção. Se o vazio que vem depois. Só me faz lembrar de nós. Vida, calce e emoção. Vida, calce e emoção. Vida, calce e emoção. Já falei pra você, esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Tem um ciclo vicioso de briga, desfechos e repira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida porque a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, com o partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ar e fogo Tentar te combinamos sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, com o partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ar e fogo Vem partir com o dinâmico, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai quase tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu te convido Venha passar comigo Esse fim de semana Eu conheço um lugar ideal Feito para quem ama Escondidos De toda essa gente Com a alma De um adolescente Vou te dar Tantas coisas bonitas Guardadas em mim Eu te prometo Começamos na sexta Uma noite bem louca Bem, daremos O primeiro champanhe Com um beijo na boca E depois Que eu te der minha vida Em três noites Desse fim de semana Na segunda bem cedo Você Vai dizer Que me ama Eu te prometo Começamos na sexta Começamos na sexta Uma noite bem louca E brindaremos O primeiro champanhe Com um beijo na boca E depois E depois Que eu te der minha vida Em três noites Desse fim de semana Na segunda bem cedo Você Vai dizer Que me ama E depois Você Você Amém.